Porra ou acerra? Troca de tiro no meu bar, nego que cê sabe é normal Hoje é dia de baile, desentoquei a parafal Bola da night, e riff no BR Tô junto com meus manos, cê sabe como é Cê sabe aqui dentro não sobe mandado Se os cana brotar vão ficar no quadrado Os cria tá com o pentão adaptado Entrar aqui na viúva vai ser baleado Vai sair na primeira capa do jornal Mais uma estatística de policial Caveirão nem tenta, vocês sabem passar mal Realidade que eu vejo aqui do meu quintal Vi amigo sendo preso, vi amigo sendo morto Lá se vai mais uma vida, mais um jovem negro morto E a família chora, inimigo comemora Os amigos foram embora, ninguém te ajudou nessas horas Fui no baile lá da China, ela quis me mamar Perdeu a calcinha quando me vi de AK Dá pitou ventão de cem, só pra ela sarra Cachorrona, vi a glock, pé de papo Cachorrona, vi a glock, pé de papo Cachorrona, vi a glock, pé de papo Hoje você pode escolher Black lança no paninho ou MD Carga nova, sabe, eu busco pra você Essa é da forte, trouxe lá do PPG Hoje você pode escolher Black lança no paninho ou MD Carga nova, sabe, eu busco pra você Essa é da forte, trouxe lá do PPG Do PPG Vamos ao passo a passo